Tem muita colagem, de outros até, de outros trabalhos que estava agora aqui a ver. O meu diário gráfico passa por colagens, pela escrita, em qualquer coisa, qualquer que seja o formato. Este, por acaso, comprei numa feira medieval, não fui eu que fiz, mas tem a vantagem de quando acaba, posso tirar e voltar a pôr outro, isto impermeabiliza-me as folhas, portanto, eu posso andar com isto mesmo no bolso ou em qualquer lado, nunca estrago o desenho. Também tenho esse desenho, o apontamento da rua, do imediato, eu também o faço, se calhar... Afundem-se em qualquer coisa. Exato, as coisas vão-se sempre fundir. Comprei, tudo que tenha este tipo de costura, nós podemos virá-los, não há problema, eles nunca se vão estragar e não têm argola. Nós gostamos muito, eu gosto muito de fazer, espero poder fazer aqui oficinas de encadrenação para complementar depois tudo isto e depois nós podemos construir os nossos, que é... O que é o ideal, porque escolhemos o nosso papel, o papel... Exato, pronto, em relação ao papel, foi aquele até que eu te contei, isto foi o que eu fiz numa oficina e havia vários papéis muito giros, eu toca de escolher papéis castanhos e tal. Agora, o que acontece é que não gosto muito destes papéis para desenhar, portanto, é um bloco que está um bocadinho, está muito vazio, porque eu não gosto muito, é muito áspero. Pronto, dá para pintar bem, mas a caneta aqui parece que arranha, não gosto de nada. Portanto, temos que descobrir muito bem os nossos papéis. Mas, pronto... Aqui é o bloco.